O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou agora há pouco que pediu ao atual governo que não prorogue a desoneração de impostos federais sobre os combustíveis. Com isso, a partir de 1º de janeiro, as alíquotas de pis e cofins sobre gasolina, gás de cozinha e diesel vão voltar a subir. O atual Ministério da Economia chegou a propor uma medida provisória que prorrogasse a desoneração pelos próximos 30 dias. Mas Haddad disse que, neste momento, prefere que não seja tomada qualquer decisão que impacte as contas públicas nos próximos.